Olá, bom dia, sejam todos muito bem-vindos a mais um Conexão Pibipenha, que bom estarmos juntos, reunidos, mais um domingo para prestarmos culto ao Senhor, um domingo especial, hoje nós comemoramos 91 anos da nossa amada igreja, que bom estarmos juntos, você que nos acompanha e participa conosco dessa celebração de maneira online, vocês que já estão aqui no nosso espaço de culto, esperando a nossa celebração começar, presta atenção aqui no nosso Conexão Pibipenha, é aqui que a gente te mantém informado de todas as atividades que acontecem na nossa igreja, que a gente te mostra os bastidores, os líderes da igreja vêm aqui para a gente bater um papo e te deixar sempre bem informado. Vá deixando o seu comentário aí no nosso chat, do nosso canal no YouTube, para eu saber quem que já está participando aqui com a gente. Hoje, como eu comecei falando, é um domingo especial, na celebração da noite de hoje, nós não teremos o Encontro à Ponte, nós teremos uma celebração especial para comemorar 91 anos de Pibipenha. Parece que foi há pouquíssimo tempo atrás que a gente teve todas as celebrações para comemorar os 90 anos, não é? Mas já passou um ano e a gente está hoje, então, celebrando 91 anos de igreja. Temos comentários? Deixa eu ver quem está aqui com a gente. Não temos comentários ainda, olha só. Vá deixando o seu comentário aí no YouTube, para eu saber quem já está participando aqui com a gente. Estou vendo que tem gente assistindo, então deixe o seu comentário. Quero chamar aqui o nosso convidado dessa manhã. Olha, faz tempo que... Bom dia, tudo bem? Faz tempo que a gente não estava junto aqui no Conexão, não é? Pois é, pastor. Bom dia, pessoal. Pastor Bala aqui com a gente, não é? Antes da gente começar o nosso papo, eu quero chamar um vídeo de uma programação que aconteceu ontem dos adolescentes, que as meninas prepararam com tanto carinho, né? Então eu quero chamar o vídeo da Feira de Profissões dos Adolescentes, que aconteceu ontem. Vamos ver. O meu espírito convence, vou editar o meu comportamento, deixar o velho homem pra trás, e aquelas coisas de criança. Eu vou crescendo, absorvendo, desenvolvendo amor em Deus. Vou crescendo, absorvendo, desenvolvendo amor em Deus. Vou crescendo, absorvendo em Deus. Vou crescendo, absorvendo em Deus, em Deus. Muito legal. Obrigado a Vitória, a Lóris, a Júlia, que prepararam esse vídeo com tanto carinho. Bala, pastor de jovens e de adolescentes da nossa igreja. Queria que você falasse um pouquinho de como já começou o ano, né? Dos jovens e adolescentes. Já tivemos aí três programações. Fala um pouquinho pra gente como já começou esse ano aí. Esse ano não começou com brincadeira, hein? É, começou com tudo. A gente teve, tanto pra jovens quanto pra adolescentes, jovens especificamente a gente começou na última semana de janeiro. A gente precisava ter uma conversa sobre um projeto novo que a gente lançou, né? Foi muito especial. Um sábado à noite tivemos, acho que quase, eu não lembro se foram 80 ou 90 jovens ali. Tivemos uma conversa bem legal. Conectados nós tivemos semana passada, que é o encontro de jovens e dos adolescentes juntos aqui. Eu lembro que foi uma programação muito especial, assim. O pessoal começou a chegar e a galera, assim, da produção falou, gente, não tem mais como... Ficou colocar cadeira, cadê as cadeiras aqui? Não tinha mais lugar. E aí foram pegar cadeira no prédio e tal, aquela coisa toda, aquela conexão gostosa entre jovens e adolescentes. A gente orando pelo nosso ano, estudando a palavra de Deus juntos. E aí ontem nós tivemos também um final de semana especial, um sábado especial, porque tivemos a feira de profissões com os adolescentes. Que foram essas imagens que a gente acabou de assistir. Essas imagens aí que a gente viu. Então, especificamente, essa programação, ela vem no intuito, assim, de ajudar o adolescente a refletir sobre as profissões que ele pode exercer. Três perguntas que a gente precisa responder na vida. Qual Deus eu vou servir? Com quem eu vou me casar? E o que eu vou fazer da minha vida, né? O que eu vou ser quando eu crescer? O Eudine Peterson, ele fala uma coisa interessante, né? Quando a pessoa chega na adolescência, ela começa a se preocupar com o futuro. Porque ali para os seus 10, 11, 12 anos, o futuro, ele não é um problema. E na adolescência a gente começa a se preocupar. O que eu vou fazer? O que eu vou estudar? Isso pode vir carregado de ansiedades, de medos. E eu entendo que aquela programação de ontem, ela veio na necessidade da gente poder ajudar o adolescente a refletir, a conhecer profissões. Nós tivemos médico, a doutora Lívia, tivemos a Mavi como neuropsicóloga, a Simone como professora, a Carla Saraiva como administração, ela fez administração, comércio exterior, o Alê como empreendedorismo, o Fábio, engenheiro, e a Angélica como advogada. Então foi muito legal, eles puderam conhecer as profissões, fizeram perguntas, mas eles gostaram muito, foi muito legal. E à noite já emendamos com o nosso Na Lata, com o Pastor Vitor, onde a gente conversou sobre uma vida relevante na igreja. Foi muito especial, foi muito legal. E fica aí para a gente, né, esse convite já para você, direto e indiretamente. Participe das nossas atividades, porque a coisa já está rolando. Sobre a Feira de Profissões, que privilégio a gente poder fazer isso aqui dentro, né? A gente sabe que é uma coisa que acontece em faculdades, escolas, e que bom a gente poder oferecer isso para os nossos adolescentes, aqui dentro da igreja, com profissionais da igreja. Isso é muito precioso, né? Muito bom. E é uma forma também do adolescente enxergar que ele pode ser um médico, ele pode ser um advogado, ele pode ser um engenheiro, e crente também, ao mesmo tempo. Então, eu estava conversando com o pastor Vitor ontem, a gente comentando sobre isso, e ele disse uma coisa interessante, né? É muito legal você ver esse tipo de movimento, porque os adolescentes, eles conseguem entender que eles podem se conectar com a igreja durante segunda, terça, quarta, quinta, sexta, enfim, na profissão que eles escolherem, eles vão servir a Deus, eles continuarão sendo crentes onde eles estão. E uma coisa que a gente conversou ontem, é que a gente precisa ser profissionais relevantes para o futuro, fazer a diferença, tanto no campo da engenharia, no campo da advocacia, no campo, enfim. Para onde a gente trafegar, nós precisamos ser pessoas relevantes, crentes, e assim a gente contribui para transformar pessoas, sociedade, cultura, através da proclamação do Evangelho de Jesus, que é o que está na nossa identidade. Sim. Bala falou aqui sobre como as redes de adolescentes e de jovens começaram o ano, mas eu sei que as redes têm um objetivo, que está linkada à nossa missão como igreja. Exatamente. Qual que é o objetivo das redes de adolescentes e jovens? Cara, isso veio de uma reflexão muito interessante com a nossa liderança, tanto para jovem quanto para adolescente. Para os jovens, a gente fez uma análise SWOT durante o ano passado. O primeiro semestre do ano todo foi pensando, fazendo análise SWOT, observando as nossas fraquezas, as nossas oportunidades, as nossas ameaças e por aí vai. Os nossos pontos fortes também. E com os adolescentes, a gente pensou com a liderança a mesma coisa. E a palavra do ano é conectar. Nós queremos conectar o jovem e o adolescente a Deus, queremos conectar o jovem e o adolescente à igreja, e queremos conectar o jovem e o adolescente ao mundo, alcançando os perdidos e os necessitados. E, a partir disso, a gente trabalha as estratégias, a gente responde o porquê, o porquê que nós existimos. Para conectar o jovem e o adolescente à igreja, a Deus, à igreja e ao mundo, alcançando os perdidos e os necessitados. E como nós faremos isso? Então, o como, ele vem com o intuito de responder quais são as estratégias que nós iremos utilizar. E, a partir disso, nós temos várias estratégias para cumprir o nosso porquê. E quais que são essas estratégias? Eu sei que são diversas programações. Então, por exemplo, ontem, Feira de Profissões, o Na Lata, mas como fazer essa missão acontecer? Também, se você quiser falar sobre o tema, tanto dos adolescentes como dos jovens, mas quais são essas estratégias que vão ser desenvolvidas ao longo do ano para fazer essa missão de conectar o jovem e o adolescente, a Deus, a igreja e o mundo? Dani, pensar nisso, e eu gosto muito desse tema, porque essa coisa do planejamento, da gente estruturar, né? E aquela coisa, né? O coração do homem faz planos, mas a resposta vem do Senhor. É o que diz a Palavra de Deus. A gente vai planejar, a gente vai fazer a nossa parte aqui e colocar nas mãos de Deus. Porque, quando a gente responde o porquê que nós existimos, o porquê do nosso grupo, o porquê de conectar o jovem e o adolescente a Deus, a igreja e ao mundo, a gente tem o nosso porquê respondido e a nossa base de trabalho. Quando a gente faz isso, Dani, é muito interessante, que a gente, quando a gente estrutura as nossas estratégias, a gente não fica mais atrás de uma grande ideia. Qual vai ser a grande ideia que a gente vai lançar? O que vai vir por aí? E a gente vai meio que esse desgaste emocional, esse desgaste, qual vai ser a próxima grande ideia, grande ideia, grande ideia. E a gente não pode estruturar as nossas redes atrás de grandes ideias. O ministério bíblico é a resposta que nós precisamos. Então, quando nós olhamos para a Bíblia e se conectar o jovem na direção de Deus, da igreja e do mundo, com certeza ele tem um respaldo bíblico a saber que a nossa igreja também tem tudo a ver. Estamos na mesma direção, caminhando. E aí a gente não precisa mais de grandes ideias. A gente tem o nosso objetivo e a gente vai para o nosso como. Então, como a gente vai conectar o jovem e o adolescente na direção de Deus? Quais são os valores que a gente vai exercer? E isso bem sabe, né? A gente já conhece os valores da adoração e do ensino. Então, como que a gente vai fazer isso? Então, é o conexão-palavra para os jovens. A EBD dos adolescentes. Eu acabei de vir de lá da EBD. Nós tínhamos 70... Quando eu saí de lá, nós estávamos com 74 ou 75 adolescentes. Já deve ter chegado mais um pouquinho. Os atrasadinhos. Eu achei engraçado porque a sala é grande. A gente pega uma sala grande. E os professores, os líderes, estavam no paredão, encostados no fundo da sala, todos enfileiradinhos assim, porque não tinha como se mexer. A gente ficava... Tanto que, quando eu saí, quem está dando aula hoje é a Paloma. E ela propôs uma dinâmica ali. A gente teve que usar a sala do lado, porque não tinha como a gente... Enfim. É aquele problema que é muito bom, né? É. Um problema excelente para ser resolvido. Exatamente. Então, são estratégias que a gente pensa que... Como eu vou conectar o jovem adolescente na direção de Deus? Ensino, adoração. E aí tem os comos, né? As estratégias que nós usamos. A IBD, os nossos encontros, o Biblia Time de quinta-feira com os adolescentes é uma estratégia. Sim. Os jovens também, a gente tem as IBDs, a gente tem o Conexão Palavra. E como eu vou conectar esse jovem adolescente para dentro, na igreja? A gente tem o Conecta Igreja, que é um projeto que a gente já escreveu. O Feira de Profissões é uma excelente oportunidade também. Célula Pequeno Grupo é uma oportunidade de se conectar para dentro. A sexta gap com os adolescentes. Com as pessoas, né? Com as pessoas. A sexta gap com os adolescentes. É uma oportunidade também deles se conectarem com as pessoas e também servirem. Eles estarem ali, fazendo, colocando a mão. E, entre outras, muitas coisas. Daí, para fora. A proclamação, a compaixão, né? Capelania escolar, capelania dentro de faculdade. Tem um projeto muito legal para os jovens que a gente escreveu, que chama Out of Box. Que ele justamente tem essa proposta de ser um ponto de apoio ali para os grandes centros comerciais e também para as faculdades. A gente fazer esses projetos, a gente ir, sei lá, terça-feira, meio-dia, a gente vai se encontrar na Faria Lima e todo mundo vai almoçar junto ali. A gente vai ler uma palavra juntos, a gente vai orar juntos rapidinho, a gente vai bater um papo e cada um vai voltar ao trabalho. Na faculdade, a mesma coisa. Na hora do intervalo, então, a gente tem esses pontos estratégicos, sendo pontos que proclamem o nome do Senhor e sejam pontos que convidem a outras pessoas também para fazerem parte disso. Alcançando os perdidos, os necessitados. E aí, o desafio é grande. Uma coisa que eu tenho sonhado muito, até compartilhei com a nossa liderança, de uma capelania escolar. A gente fazer com os adolescentes, porque o nosso público está ali, nas escolas, né? A gente precisa ser relevante nas escolas, a gente precisa fazer a diferença. E isso também para o jovem e para o adolescente se conectar com a idade deles, né? Exatamente. Com pessoas que já teve uma ação muito legal dos jovens que aconteceu ano passado, de ir no dia de vestibular, né? De FUVEST, na porta das escolas, universidades, onde estava tendo prova, para orar pelas pessoas. Então, é muito especial da gente ouvir todas essas estratégias dos adolescentes e dos jovens. E serve para você, pai, mãe, de adolescente e jovem, que está assistindo a gente, ouvindo a gente, ou que vai assistir depois, né? Para você ver a importância do seu filho, da sua filha, participar de tudo isso. Muito. E de se envolver com tudo isso. São diversas as ações, né, Bala? E que legal que o trabalho que o nosso pastor de jovens e adolescentes ter feito com a liderança de pensar em tudo, né? E de não ser só uma grande ideia, como ele falou aqui, né? Porque, às vezes, a grande ideia é feita e depois ela vai se dissolvendo ao longo do ano. Exato. E talvez nem aconteça mais, mas um trabalho tão bem estruturado faz com que a coisa, de uma certa forma, garanta que ela vai acontecer, né? Muito legal. Quais são as próximas programações? Eu sei que tem viagem dicionária, dos jovens para o sertão da Bahia. Top. O que você pode falar para a gente que vem por aí ainda? Olha, eu garanto que o enjoado vai acontecer. Ontem, um jovem perguntou assim, a gente estava numa reunião e falou, mas vai ter mesmo enjoado em julho? Falei, olha, eu não posso responder, vocês têm um pastor de vocês para responder, mas há boas que dizem que sim, hein? Joado para a gente é sempre um momento muito especial. Nós tivemos ano passado. A gente já está chegando. Pois é. Estamos quase em março aqui. Você tropeça em março e já cai ali. É julho ou julho? É por isso, gente. Julho. É por isso que o trabalho tem que ser bem estruturado para a gente conseguir poder dar conta de tudo acontecer. E, cara, a gente vai ter, além do nosso congresso, que eu falo do congresso porque o congresso, ele começa muito antes de julho, né? Ele é ali em março, a gente já começa a conversar, abril já começa a ensaiar, já começa a ver temas, já começa a ver, enfim, todas aquelas coisas que você já sabe. Sim. A gente vai ter intercâmbio com... A gente vai ter dois intercâmbios esse ano. Muito legal. Intercâmbio é uma delícia. Da PIB de Vila Mariana, eles vão vir para cá. E a gente vai ter com o pessoal da... Se eu não me engano, é PIB... Vai ser no Espírito Santo. Pastor Caboclo, eu tenho conversado com ele. Ele é amigo do Pastor Vitor também. A gente já combinou em outubro. A gente só precisa ver se a gente vai para lá ou se eles vão vir para cá, né? A gente vai ter a nossa viagem missionária. E, ó, você aqui, olha para mim, vamos conversar. A viagem missionária, ela é uma viagem para os jovens participarem, mas se você, membro da igreja, se você quiser participar com a gente, a gente vai para o interior da Bahia. A gente vai, acho que dia 28 de abril, e a gente volta 1º de maio. O nosso voo, ele vai para Petrolina, que é em Recife. E de lá a gente vai pegar um transporte para ir para o interior da Bahia. Então, é uma oportunidade que a gente tem de a gente abençoar pessoas ali, de a gente fazer e ajudar, apoiar o trabalho missionário que já está sendo feito ali, né? E dizer que quando nós vamos no intuito de abençoar pessoas, nós somos os maiores beneficiados, os maiores abençoados. Olha, eu participei de algumas viagens missionárias na minha época de jovem, e é indescritível, é bem aquela coisa do não tem palavras para descrever, é exatamente isso. A gente vai para servir uma comunidade, um missionário que já está... Isso é muito importante de reforçar, né? As viagens missionárias, os lugares que nós vamos, são decididos com base onde já tem um missionário, já tem uma congregação, uma igreja, uma comunidade ali sendo construída. A gente sempre pensa... Isso é muito legal você falar, Dani, porque por que a gente não faz um trabalho missionário aqui na Penha, aqui na Avenida São Miguel, tá? Muitas pessoas questionam isso. Nós temos vários projetos, e um dos projetos que a gente vai fazer esse ano chama Meu Bairro Melhor. A gente vai fazer uma parceria, a nossa intenção, com a subprefeitura da Penha, e realizar um trabalho missionário de ajuda ao bairro para que o bairro seja melhor. Mas a viagem missionária, ela tem a primeira questão do impacto social. Essa diferença precisa existir. E uma outra questão é que a gente vai filiado à junta de missões. Porque é um trabalho que já está sendo feito, a gente vai para apoiar, a gente vai para... Dar um incentivo. Dar um incentivo para o missionário, orar por ele pelo trabalho. E também, nesse momento, as pessoas começam a... descobrir muita coisa de vocação. Quantos missionários a gente consegue incentivar a descoberta dessa chamada, desse chamado, a partir de viagens missionárias, a partir de experimentos que essas pessoas fazem. Muito legal. Então, vem muita coisa por aí dos adolescentes, dos jovens. Qualquer dúvida que você, jovem, você, adolescente, tiver, pai ou mãe, procure o pastor Vinícius, procure o bala, procure a liderança, para você saber como você pode se envolver, participar de a gente missionária e de todas essas programações. Parabéns. Vamos nessa. Que Deus continue te abençoando, usando. E vai ser um ano lindo para a nossa juventude, com certeza. Amém, meu Deus. Que Deus, por nós, esteja em oração pela nossa rede de jovens e de adolescentes. E você aqui, além de orar, você fazer parte da solução. Você, jovem, adolescente, vamos fazer parte da solução daquilo que nós pretendemos para as nossas redes. Amém. Sim ou sim? Sim ou sim? Bora. Obrigado, bala. Valeu. Deus te abençoe. Que papo gostoso a gente poder saber o que acontece, né? Na juventude e nas áreas da nossa igreja. Deixa eu ver aqui. Áurea Souza, ótimo dia de comemorações. Parabéns, Pibi Penha. Bia Nunes, que seja um domingo abençoado. Ana Keila, Fernando Alves, Pastor Vitor, bom dia pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. Carle Valentim, Noemi Vergílio, Rogério Silva. Deus abençoe, Pastor Vinícius e seu trabalho com nossos adolescentes. Christian Gaglieira, bom dia para todos vocês. Que bom que nós podemos estar juntos aqui no Conexão, batendo um papo sobre tudo o que acontece na igreja. Você que está aqui de maneira presencial, você que vai vir à noite, você vai ver que tem muita coisa aí da identidade da nossa igreja espalhada. Hoje nós estamos aproveitando a comemoração dos 91 anos da nossa igreja e atualizando a nossa marca, o logo da nossa igreja, cores novas. Então você vai ver que tem bastante coisa espalhada, você vai vendo aí pelos vídeos também, que já estão sendo compartilhados nas nossas redes sociais, aqui na igreja. Então hoje é um domingo de muitas novidades aqui na nossa igreja. A gente está atualizando a nossa marca, comemorando os 91 anos da nossa igreja. Então hoje é um domingo muito especial. Olha só, vamos aos nossos avisos, preste atenção aqui. As inscrições para o Encontro de Casais 2023 estão abertas no site ou no aplicativo da igreja. Basta você ir lá na seção eventos do nosso site ou do aplicativo e fazer a sua inscrição, ter mais informações sobre valores, horários, o que você precisa levar, se você vai levar seus filhos, como você pode fazer a inscrição deles. O encontro vai acontecer de 6 a 8 de outubro no Teo Estância Atibaim. Então, casal, participe do nosso encontro de casais. As aulas da nossa Escola Bíblica Discipuladora começaram hoje, oficialmente. Ainda dá tempo de você fazer a sua inscrição lá também no site ou no aplicativo. Logo quando você entra, tem um banner EBD para você conhecer todos os cursos que estão disponíveis. Fez uma excelente ferramenta, oportunidade para você estudar a Palavra de Deus. São diversos cursos divididos em quatro blocos, né? Teológico Discipulado, Ministério e Família. Excelentes cursos. Faça a matrícula na EBD e não perca essa oportunidade. No próximo domingo, a gente tem um encontro à ponte. Hoje à noite nós não teremos a ponte. Teremos a celebração da noite especial para comemorar os 91 anos da nossa igreja. Mas domingo que vem o aponte está de volta, dando continuidade à série de mensagens na luta. E o tema do próximo domingo vai ser na luta contra as comparações. Não perca, então, domingo que vem tem a ponte. E olha só, uma coisa que eu estava esquecendo, hoje à noite, depois da celebração, vai ter aqui na nossa igreja um restaurante aí, vem aqui para fazer comida japonesa. Olha só, hoje à noite, então, estende os momentos de comunhão. Então, a Blaise Street Food vai estar aqui fazendo comida japonesa. Se você gosta, não perca essa oportunidade. E a gente vai terminar o Conexão de hoje com um vídeo que foi produzido o ano passado para comemorar os 90 anos da nossa igreja, mas ele ainda é um vídeo muito atual. E a gente vai terminar assistindo esse vídeo, reforçando que nós estamos juntos para comemorar os 91 anos da nossa igreja. e para dizer e reforçar que nós somos igreja. Vamos assistir. O que você responde quando te perguntam? Você é membro de qual igreja? Geralmente, você responde o nome da igreja. Ah, e eu fui batizada na Pibipenha. Eu sou membro desde criança. Me batizei aos 9 anos. Oxi, minha família todinha de lá, meu pai, minha irmã, meus irmãos, meus primos, meus vizinhos, as galinhas, os cachorros, os gatos. Oh, Senhor, perdão. Essa igreja faz parte da minha história. E eu faço parte dessa igreja. Você faz parte dessa igreja? Mas eu acho que é mais que isso. Pensa comigo. Quantas vezes você chegou em cima da hora e alguém te ajudou? Quantas vezes você ajudou quem ainda não sabia o seu lugar? Um apoio, uma ajuda, uma dica, um sorriso que abraça. Você recebeu tanto desses afagos que passou a distribuir para os novos que chegavam. Lembra de pessoas que cuidaram de sua criança para você assistir o culto? Pois é. Depois foi você que passou a cuidar dos filhos dos outros. Muitos ensinamentos importantes você recebeu. Até que um dia você teve a oportunidade de repassar o que aprendeu. Inúmeras vezes você notou aqueles que serviam, mas não apareciam. Até que um dia você desapareceu somente para servir. Quantas vezes você ajudou a comprar cesta básica? Até que um dia resolveu também a ajudar a carregar as caixas. Você percebeu que tem muita gente que precisa de ajuda. Tantas foram as vezes que você assistiu um louvor que tocava em você. Até que você trocou de lugar e participou de um louvor que tocou alguém. Quantas mensagens você ouviu que te abençoaram? Até que um dia você resolveu compartilhar o que ouviu e assim abençoou outras pessoas. Muitos irmãos oraram por você nos tempos difíceis. Estiveram ao seu lado dando apoio. Hoje você tem uma lista de oração e retribui aquele apoio que recebeu. A igreja é assim, um organismo vivo que funciona e se transforma de acordo com a ação dos seus membros. Para cima, para dentro e para fora da igreja. Ora você é ajudado, ora você é o ajudador. Ontem seu irmão orou por você. Hoje você ora por ele. E amanhã, juntos, vocês oram por pessoas que não conhecem o Evangelho. É um mecanismo que gira de forma natural com amor uns pelos outros. E servir com amor é o maior sintoma de um seguidor de Jesus. É um ato de adoração. E isso não é simplesmente fazer parte de uma igreja. É ser a própria igreja, viva, pulsando no ritmo do coração de Jesus. Nós agradecemos o passado. Exercitamos o amor no presente. E temos fé no futuro que Deus nos reserva. Mas é na eternidade que estabelecemos nossas certezas. De que a igreja estará lá. Você consegue perceber isso? E quando te perguntarem se você pertence a alguma igreja, apenas responda. Eu sou igreja. Somos igreja. Somos igreja. Somos igreja. Somos igreja. Somos igreja. Somos igreja. São igreja. Somos igreja. QueSet. Somos igreja. Obrigado.